Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson, hoje eu trago vocês a correção do PET2, 2021, quinto ano, geografia, semana 6, né, gente? Mas antes de começar a correção, hein? Bora se inscrever no canal, hein? Conta com a sua inscrição. Não se inscreveu ainda? A sua inscrição faz toda a diferença aí pra gente chegar a 200 mil inscritos, hein? Bora lá chegar a 200k, hein? Deixe super like no vídeo, compartilhe com todo mundo aí do quinto ano, né? E ative o sininho. Bora lá, quinto ano, garantir que 10 é uma geografia, semana 6. Vem comigo. Semana 6, Unidade Temática, Conexões e Escalas. Tema, Problemas Ambientais e o Desenvolvimento das Cidades. Cara estudante, nesta semana você irá identificar como as interações entre nós, seres humanos com o ambiente, podem gerar desequilíbrio ambiental. Observe a charge, né? Aí tem um enchente e o cara tá no táxi mandando seguir aquela geladeira. Atividade 1, de acordo com seus conhecimentos, o que pode causar enchente nas cidades. Erro no projeto de drenagem da cidade, né? E, principalmente, a prática humana de jogar lixo nas ruas, né, gente? Absurdo isso, né, gente? É um absurdo mesmo. Em pleno século XXI, pessoas jogando lixo na rua, né? Uma vergonha. Será que somente as cidades grandes apresentam problemas? Será que a chuva é a maior causa de enchente? O que causa a poluição sonora e visual? Essas são questões que revelam nossa falta de consciência de que poderíamos evitar a maior parte desses problemas. Mas como? Se dessemos o destino do lixo de forma correta, por exemplo, porque quando o lixo vai para a rua em topos bueiros, a chuva sem o lixo poderia causar menos enchente. A poluição visual é causada pelo lixo jogado na rua e em lotes vagos, pelas frentes de casas que deixam restos de materiais que sobraram das construções, calçadas cheias de mato, entre outros motivos. A poluição sonora refere-se aos sons em determinado volume que supera os níveis considerados normais para os seres humanos, podendo prejudicar a sua audição. Dois observam a charge, né? O peixinho lá conversando com o outro, né? Dizendo que cada vez aumenta, né? Isso está aumentando a cada dia. Isso o quê, né, gente? Essa poluição, esse lixo jogado no mar, né? A. Agora descreva o trajeto que provavelmente os lixos fizeram até chegar ao mar. A. Provavelmente, né, o lixo que não tem seu descarte correto é levado para as ruas, cai nos rios, né, que deságuam no mar. B. O que o lixo no fundo dos mares e oceanos pode causar aos seres vivos? Trazem desequilíbrios ecológicos, né, gente? Contaminação dos peixes e leva à morte de muitos organismos vivos marinhos, né? C. Quais os problemas ambientais você consegue perceber no lugar onde você mora? A resposta pessoal, né? Você percebe problemas ambientais como poluição, enchentes, etc, né? A poluição do ar está relacionada com o crescimento desordenado das cidades. Muitos carros nas ruas, indústrias e siderúrgicas lançam diversos poluentes na atmosfera. O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases. Ele é extremamente importante para a nossa vida e a de outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas, né, poluentes, prejudiciais à nossa saúde e isso pode provocar alergias, intoxicação e doenças mais graves. 3. O que contribui para a poluição do ar? Principalmente, né, os gases produzidos nas fábricas e nos carros. 4. Observe a imagem, né? Qual tipo de poluição essa imagem está relacionada? A poluição visual, né, gente? Então é isso, gente. Nacional de correção de PET2, 2021, geografia, quinto ano, semana 6, hein? Garantiu que 10 é uma geografia, semana 6, quinto ano. Bora garantir também 10, né? Semana 6, história, matemática, português, educação física, ciências, caralho. Tá tudo isso, professor, tô doido. Mas tá tudo a correção aí, ó. Bora garantir o 10 aí no playlist, né? E se inscreva no canal, eu tô de olho em você, hein? Não se inscreveu ainda? Ó, bora lá, hein? Botão não vai te morder. Rumo aos 200k, hein? Bons estudos.